Bom dia, gente. Eu sou o João, da J. Leiva Cultura e Esporte. Queria agradecer a presença de vocês. Cedinho aqui para discutir números da cultura, um assunto que muitas vezes não é muito leve. A ideia do dia hoje é fazer, na verdade, um grande bate-papo sobre os diferentes aspectos, os números, os indicadores, os diferentes usos que eles podem ter quando a gente aborda a área cultural, pensando no desenvolvimento do ambiente cultural no país, nas suas mais diferentes facetas, da arte ao entretenimento, aspectos sociais, econômicos, aspectos comportamentais também ligados ao consumo. Para a gente realizar aqui o evento, a gente teve a parceria do BNDES, que eu queria agradecer muitíssimo, que ajudou a gente a viabilizar esse debate, ajudou a gente a organizar os dados que estão presentes no folder que a gente distribuiu, e também a própria construção da pauta e dos temas que a gente vai abordar ao longo do dia. Queria agradecer o pessoal do Oi Futuro, que acho que é a terceira vez que a gente faz uma parceria, sediando sempre debates para discutir indicadores. Há dois anos a gente fez dois debates focados em estatísticas sobre o comportamento cultural dos cariocas, um focado em teatro, outro focado em museus. Queria agradecer o pessoal também da Prima Página, o Ricardo, que ajudou na produção de todo o conteúdo, que é parceiro da gente, tudo o que a gente produz de conteúdo ligado à área cultural, e o pessoal da Tabaruba Design, que ajuda a gente também em todas as apresentações que a gente faz. E, para começar o debate, queria chamar aqui para a mesa, para esse primeiro bate-papo, a Luciane Gorgulho, da área de cultura do BNDES, como foi o Luciane, que é parceiro importante da área, o Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura, o Antônio Alckmin, do IBGE, e o Álvaro Sante, do Observatório de Cultura de Porto Alegre. A ideia é fazer um bate-papo mesmo, a gente vai ter uma hora inicial de conversa com as pessoas da mesa, e depois a gente vai abrir para perguntas, tem mais um espaço de meia hora para vocês tiverem dúvidas. Obrigado, gente, pela presença. E queria começar com uma pergunta que talvez seja a principal, mais óbvia, de como os números, os dados, os indicadores, podem ajudar no desenvolvimento da área cultural. E eu queria pedir para a Luciane começar a falar abordando essa questão mais relativa aos aspectos sociais e econômicos, e depois pedir para o Guilherme falar mais do ponto de vista da arte, do entretenimento, como as diferenças, matizes ali da área cultural podem ter uso de números para o dia a dia de quem está na gestão cultural. Obrigada, João. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. É um tema bastante importante para que a gente possa construir políticas públicas, fazer planejamento, fazer a aferição do resultado das nossas políticas. Então, o BNDES está muito feliz de estar podendo contribuir para esse dia de hoje. Bom, dentro do BNDES, foi criado um departamento de economia da cultura em 2006, e eu fui convidada para chefiar esse departamento no sentido de estruturar ações do BNDES voltadas para o desenvolvimento desses setores, não com uma ótica de patrocinador. Isso o BNDES já fazia, já era um patrocinador usando as leis de incentivo, mas sim desenvolvendo instrumentos financeiros complementares aos que já existiam nas leis de incentivo para o desenvolvimento desses setores. E, nesse momento, nós nos deparamos com a imensa carência de indicadores, de informações para começar o nosso trabalho. Todos me perguntam, ao longo desses anos, qual foi o estudo que o BNDES usou para desenvolver o Procult, para planejar suas ações. Nós falamos, olha, naquele momento, existia uma carência muito grande de indicadores, e o que nós fizemos foi conversar com os setores. Então, nós começamos, por exemplo, com o audiovisual, porque o BNDES já tinha um edital de cinema, desde 1995, tinha um contato com as produtoras de cinema, e o caminho foi conversar com as produtoras, com as distribuidoras, com os exibidores, ouvir cada um quais eram os gargalos, os diagnósticos, e, com isso, nós desenvolvemos nossas ações, basicamente uma linha de crédito de longo prazo, que flexibiliza várias questões de acesso bancário, como a questão de garantias reais, como a questão de indicadores financeiros de Baselé, etc., e os FUNSIMs, que são fundos de investimento, de aporto de capital no setor audiovisual. Baseado nesse diagnóstico, nós desenvolvemos nossa ação. Portanto, se tivéssemos tido um mapeamento, a existência desses indicadores, nossa vida teria sido muito mais fácil, e nós poderíamos estar, nesse momento, aferindo melhor os resultados das nossas ações. E isso a gente vem, então, falando desde aquela época, em todos os debates, para qualquer um dos setores que nós atuamos, desde o audiovisual, até o setor de jogos eletrônicos, até o setor também de patrimônio histórico, museus, acervos. São vários segmentos que estruturalmente carecem de indicadores para que a gente possa desempenhar melhor o nosso trabalho. E, Guilherme, você lá no Ministério, como é que é o trabalho que tem de dado disponível? O que vocês estão pensando em fazer para gerar mais informação e ter mais qualidade nos dados? Legal, João. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, parabéns pelo encontro, parabéns ao BNDES pelo apoio. A gente é muito entusiasta dessa iniciativa. Estou com vários parceiros aqui, o Luciano, o Alckmin, o Álvaro. E fazer só dois registros antes de começar. O primeiro, a gente é tão entusiasta que o Ministério da Cultura está em peso aqui. Estou olhando que ele está desde a gestão estratégica, Salete, Guapindai, até a área de economia da cultura, a coordenação de informações e indicadores culturais, a área de orçamento, que nesse quadro é extremamente importante para a gente, que está aqui também a Ana Flávia lá no fundo, o Gustavo Vidigal, o Leonardo Germani, a presidente da Casa de Rui Barbosa, a Lia Calabri. Estou esquecendo alguém? Ou seja, vocês verem como a gente, de fato, está empenhado nesse assunto. O segundo registro é da minha professora, a Leda Paulani, que está aqui, foi secretária lá na Prefeitura de São Paulo, e que geria o orçamento da prefeitura e nunca um orçamento municipal cresceu tanto proporcionalmente da área da cultura no Brasil nesses dois anos que ela ficou lá. A gente teve um salto, a valorização da cultura no município foi uma valorização orçamentária essencial, real, a gente não tem do que reclamar. Eu estava brincando com ela, agora chegamos no governo federal, eu vejo como a minha vida era boa lá na Prefeitura de São Paulo com ela. Então, se deixar esse registro também. Então, só dizer rapidamente, acho que essa questão das informações e indicadores, na ótica do Ministério, é uma questão essencial basicamente por um ponto que é matriz de todos os outros, por cultura de gestão. A gente tem trabalhado, do ponto de vista do papel do Estado e tal, claro, dentro daquelas três dimensões clássicas da cultura, da dimensão simbólica, econômica, cidadã, que já tem pautado a evolução das políticas culturais nos últimos 10, 12 anos e tudo. Mas, organizando o papel do Ministério, a gente também tem trabalhado uma matriz que tem três esferas, que é uma de entender o papel do Estado na cultura, ou seja, a relação institucional do Estado com os segmentos culturais, a organização desse Estado, a organização do seu aparato administrativo. Uma segunda matriz, uma segunda esfera dessa matriz, que é a questão de cultura e desenvolvimento, como, de fato, a gente coloca a cultura na centralidade do desenvolvimento e do planejamento desse desenvolvimento nacional. E uma terceira esfera, que é a questão dos direitos culturais, como a gente consegue consolidar e concretizar esses direitos. Nessa primeira esfera, que é a questão do Estado na cultura, como entender esse papel do Estado, é preciso que, de fato, a gente consiga atualizar, modernizar e fazer com que o Estado seja mais permeável às questões dos segmentos culturais. Mas acho que tem três pontos que são importantes para a gente conseguir fazer com que essa atualização do Estado aconteça de fato. Primeiro, ele introjetar efetivamente as demandas do setor social. Então, o que sai das conferências, dos processos de participação pública, das consultas, das demandas que venham dos setoriais, dos colegiados, das instâncias não formais de participação, isso não pode ser só protocolar, isso, de fato, tem que ter mecanismos reais de assimilação. Segundo, a gente conseguir fazer com que o Estado tenha, de fato, um caráter de planejamento das suas ações. E planejamento em todos os sentidos, planejamento orçamentário, planejamento de longo prazo das ações, planejamento de potência e de escala. E um terceiro, que é justamente gerar, produzir, usar as informações e indicadores para o monitoramento. Então, quando a gente fala nessa atualização do Estado, também se fala de uma mudança de cultura de gestão, que é, não dá para a gente ter mais, no atual estágio da gestão cultural brasileira, da complexidade que os segmentos culturais têm, as demandas dos segmentos culturais já vêm de uma forma muito mais complexa e a organização do Estado precisa estar à altura dessa complexidade. Não dá para a gente ter mais uma gestão cultural que é intuitiva, uma gestão cultural que é circunstancial e uma gestão cultural que é não monitorada. Eu acho que a gente, essa trinca de maleficências, vamos dizer, ela tem que ser superada. E acho que a principal forma de superação disso, além de mudança dessas duas outras questões, da participação social e do aleijamento do Estado, é a gente conseguir produzir dados e indicadores que consigam fazer isso. E, para isso, a gente tem que conseguir fazer, e aí é um papel do Estado efetivo, fazer com que o Estado assuma um papel protagonista na integração dos sistemas de informações e indicadores. Ele consiga achar em cada um dos atores da sociedade, seja a iniciativa privada, seja os centros de pesquisa da universidade, seja os grupos culturais e coletivos, seja o próprio Estado, o papel de cada um em integrar esses papéis dentro de uma racionalidade lógica e dentro, principalmente, de um senso de utilidade. A gente tem trabalhado muito com essa questão, que é, não faz sentido a gente estimular a produção de dados e indicadores e falar para que todo mundo faça, e a gente, propriamente, conseguir organizar os nossos dados, gerar, gerir, se a gente não encontrar utilidade para eles, ou seja, não mostrar para todo mundo que, de fato, existe uma facilidade, uma funcionalidade para que o gestor público tome melhor a sua decisão, para que o coletivo cultural organize melhor o seu pleito, para até que o judiciário consiga fiscalizar melhor as ações e cobrar a efetividade na observância dos direitos culturais. Então, nesse ponto, só para pontapé inicial, desse ponto de vista do âmago da gestão pública, a gente está falando, basicamente, de uma mudança de cultura de gestão e de uma nova concepção do Estado de como utilizar esses dados e informações. Obrigado. Alckmin, você participou, praticamente, de quase todo o processo de levantamento de dados da cultura no Brasil. Queria que você desse continuidade à fala do Guilherme, mas um pouco resgatando para a gente como é que vem esse histórico lá de trás e contasse aquela historinha da pesquisa perdida. Bom dia para todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao João e a Ditaque presente nesse evento, acho da maior importância organização desse tipo desse tipo de evento sem PowerPoint aí atrás e tortura de números e gráficos, para a gente discutir de uma forma mais aberta esse formato e as questões culturais, parabenizar também o BNDES por essa iniciativa, o CERN, e aos presentes, cumprimentar que aos presentes da mesa. Antes de contar a historinha que o João está me cobrando, eu queria dizer que, bom, primeiro eu fico alegre e triste, porque, alegre de uma certa forma que eu tenho a história até agora de uns 20, 20 e poucos anos e poucos têm, triste porque a gente vai envelhecendo e a gente vai vendo que a história vai ficando para trás, que a gente está aqui na Oi Futuro e a gente cabe mais a falar do futuro e a nossa prática vai ficando para trás. Bom, uma primeira questão que eu iria colocar é que, no Brasil, a gente separa o Estado do governo, é coisa que, em outros países, nos Estados Unidos não existe essa separação. Estado e governo não se confundem. Então, você fala em política do governo, você está falando em política do Estado. Até porque o desenho federativo, o orçamento, por exemplo, ele cai lá na Câmara Alta, que é o Senado, e tudo é discutido entre os pares. Toda a divisão dos tributos, do dinheiro, é discutida entre os pares. Então, lá, por exemplo, o Estado pode falir. Aqui não. Aqui a viva sempre vai ter uma peta grande o suficiente para alimentar o filho mais pobre. Isso faz uma diferença grande. E isso que o Guilherme acabou de colocar faz uma diferença muito grande na cultura do nosso país e na cultura sobre a cultura. Ou seja, muitas vezes os governos passam e levam com eles as suas políticas. E, às vezes, nós não temos nem políticas de Estado dentro do governo. Como, por exemplo, no início dessa historinha, que não vou contar toda aqui, vou pontuar só, lá, na década de 90, onde nós não tínhamos, onde a Embrafilma acabou. Nós chegamos a não produzir um filme sequer em 1990, Em 92 foram lançados três filmes brasileiros só, e a gente está em 100 hoje, mais de 100. e a política para cinema de um determinado presidente da República no início da década de 90, não vou falar o nome dele, mas não foi no primeiro, foi o segundo, o terceiro e tal, que ficou até o final. Bom, era assistir filmes no Palácio Alvorada, junto com intelectuais brasileiros. Essa era a política para o cinema. Então, não tínhamos política de Estado, sequer política de governo, tínhamos embriões de política de governo. E nós, no IBGE, nós ressentimos disso, porque nós tínhamos dois buracos nas estatísticas nacionais. um na área de segurança e justiça, que até hoje temos, mas aí, claro, não vou entrar nisso, aí seria tortura mesmo, e outro na área de cultura, porque já tínhamos uma tradição com os inquéritos culturais, começaram já décadas atrás e paramos com isso. E a historinha que você está me pedindo, João, é de, do Celso Furtado, patrono aí do BNDES, que, vendo esse problema, resolveu encomendar um censo sobre cultura em 1984 e fez com o IBGE. Só que o Ministério da Cultura, naquela época, estamos falando aí do mainframe, não tinha a capacidade de processar essa pesquisa. E, quando o Celso sai, o Ministério resolve ele mesmo processar os questionários, pede para o IBGE os questionários e, lá nas trocas, nessa lógica de governo, esses questionários se perdem. Nós não temos sequer a memória, sequer o processamento desses questionários. Todo o esforço foi feito, que era um questionário que vinha na linha do passado de perguntar sobre a existência de teatros, museus, emissoras de rádio, televisão, etc. Isso se perdeu. E aí ficou um buraco. Durante a década de 1990, até que a Fundação João Pinheiro faz o Clube da Cultura, que é mais uma coisa pontual, não está ligada a uma política de Estado. E a estima é um número mágico até hoje, que a gente tem de 1%, mais ou menos, que a gente trabalha. Talvez a Cristina Lins, que está na sua jornada comigo lá, desde o início, ela tem um número mágico, outro, mas é mágico, não é isso, porque não temos a conta satélite. Desculpa, Alckmin, você podia só explicar melhor o que é a conta satélite para as pessoas? Eu vou, talvez, numa outra, porque tem dois, eu vou falar do futuro, dentro daquela linha que eu já estou, que eu já sou memória. E lá, aí eu coloco um outro marco, que é em 2004, não é, Cristina? que a gente faz um convênio com a gestão do ministro Gilberto Gil, que estabelece, junto com o Sistema Nacional de Cultura, um sistema de informações acoplado. E ele enxergava no IBGE, o IBGE vai fazer 80 anos, ano que vem, eu não tenho, eu não tomo uma cachaça mágica, não, tenho bem menos. E ele enxergava que o IBGE era o produtor de parceiros estratégicos dentro de uma política, não de governo, de Estado, dentro do que está sendo um pouco discutido aqui. E aí nós tínhamos a conta satélite, que era demandada fortemente, e aí estamos no estágio da economia e da cultura. Teríamos a pesquisa de informações básicas municipais, que é uma pesquisa que vai desde 1999 a todos os municípios brasileiros, e desde então a gente pesquisa sobre cultura, ou seja, se tem teatro, se tem cinema, toda a infraestrutura existente no território, e isso é importante para pensar o local e o global, que é uma discussão teórica, que se colocava também naquela época, e hoje, em todo sentido, ainda, e sempre, porque a globalização começa lá no século XVI. Bom, e um sistema de informações que foi organizado em três volumes, com foco também econômico. o que faltava era a pesquisa de práticas culturais, que era feita pelo mercado, por universidades, ou por institutos de opinião, várias, diversas, com várias metodologias, cidades, estados e tal, que tratava da prática cultural, como é que as pessoas tinham atividade da prática cultural, e o IBGE não conseguiu fazer uma pesquisa desse sentido. Então, isso vem até agora. E esse convênio, ele vem até agora, e agora a gente está no processo de renovação e de decidir o que o Estado brasileiro vai, como é que ele vai se posicionar, o Ministério da Cultura, o próprio IBGE, eu colocaria o Ministério das Comunicações aí, e aí eu dou um anúncio para vocês, para vocês, agora acabou de sair uma pesquisa da Secretaria da Comunicação da Presidência da República sobre o perfil de mídia, de internet, de televisão, de rádio, de revista, de jornal, com 20 mil pessoas no ano passado, que é uma, para mim, é um outro marco, mas, olha só, está fora do Estado, está no âmbito do governo, olha só o que eu falei, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, não foi o IBGE que fez, foi o IBOP. Então, nós temos um outro ponto aí, que é o mercado com a sua mão e o Estado com a outra. E essas mãos, que me perdoem, o Adam Smith e outros, elas têm que trabalharem juntas, não tem mão invisível e não tem jogo de soma zero. Então, uma política de Estado, ela regula também a relação do Estado com o mercado, então, as informações que vêm do mercado, elas são utilíssimas, e as do Estado também. Mas é o Estado que vai fazer essa regulação, isso não tem jeito, isso é assim em qualquer lugar do mundo. Então, nós chegamos ao terceiro, ao terceiro momento de ausência de informação, de uma política meio híbrida, ao meu ver, que é de governo e de Estado, a gente tem que superar isso para dar continuidade a ela, e nesse terceiro momento, para concluir, que eu já estou me estendendo, tem algumas questões que é essa, mercado, Estado e governo, que é a questão econômica, que a gente também tem que discutir a questão local, global, mas também a questão do desenvolvimento sustentável, que é um outro paradigma que eu queria deixar e discutir mais à frente, e aí eu já termino para não me alongar muito. Eu passo a bola para o Álvaro, aqui do Observatório de Porto Alegre, queria que você apresentasse rapidamente o trabalho do Observatório, e o Álvaro é um bom exemplo de como é possível ter um diálogo entre a cultura e os números. O Álvaro é músico, não é? Músico de formação e metas de letras. Poeta e mexe com o número da cultura. O que aconteceu? Por que isso? Essa é uma longa história. Bom, é o improviso também, mas a gente trabalha com os recursos que tem, vamos dizer assim. Eu queria que você apresentasse o Observatório e depois comentasse da dificuldade de levantar os dados estaduais e municipais da cultura. O Guilherme falou da visão federal e da necessidade de ter algum padrão de como esses dados são distribuídos e você teve a experiência de pôr a mão na massa e de tentar levantar esses dados e falar um pouco das dificuldades que você encontrou das diferenças entre os estados e os municípios. Muito bem. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer também o convite do João e os patrocinadores aqui do evento. Desde que, para mim, é um orgulho grande estar aqui na companhia de tão boas companhias. A gente vem de uma iniciativa municipal, que eu acho que eu posso contribuir seria com essa visão do governo local, mas que não é, obviamente, limitada no horizonte do município e nem no horizonte temporal também. Acho que é importante a gente falar do longo prazo, a gente fala innovatória é um pouco pessoal do funcionário público, no caso, eu. Sou servidor, sou técnico de cultura, funcionário da Secretaria de Música de Cultura, já há 19 anos. E eu passei por uma experiência, como o João falou, sou formado em música, então os técnicos em cultura têm formação em várias áreas, teve esse concurso faz 20 anos, depois nunca mais teve. A pessoa já está se aposentando, agora o quadro está ficando meio complicado. e da constatação de que... Eu também fui bancário durante muito tempo, tenho um pouco desse acúmulo, trabalhei no Banco do Brasil, e da constatação de que a gente fazia, então como o Guilherme estava fazendo essa leitura que eu achei perfeita, e retocável, a gente faz uma gestão intuitiva na cultura, sem dados, mas aquilo que eu via no banco, um monte, centenas de relatórios, todos os dias de manhã na mesa do gerente para ele decidir o que ele ia fazer, o que ele precisava captar, onde é que ele tinha que emprestar o dinheiro e tal, para o... Enfim, eram coisas absolutamente impensáveis dentro da gestão da cultura. a gente tem... se estrutura de uma certa forma aquele órgão de cultura, que no caso tem 26 anos lá em Porto Alegre, e ele vai intervindo na realidade, no caso, durante os anos 90, teve uma importância muito grande como produtor, uma espécie de produtora mesmo, vai... quer dizer, não havia quem trouxesse um show internacional, então, de um determinado tipo, bom, estamos fazendo isso, vamos fazer isso, vamos fazer o carnaval, a gente foi fazendo coisas. só que, aos poucos, o mercado também passa a se fortalecer, aumenta. A gente tem hoje produtoras privadas que fazem coisas que anteriormente não se faziam. Então, o estado precisa, o município precisa repensar um pouco o seu papel, que eu acho que está bem dentro do que o meu grande falou, que é um papel integrador, informador, de capacitação, também. Então, acho que dentro disso, a informação é estratégica. Então, aí, a gente começa, então, pensando, propondo um observatório como uma ferramenta de gestão, de produzir dados para tomar decisões, mas isso também se volta para fora, quer dizer, para a própria sociedade. A gente já tem uma experiência também de orçamento participativo, de governança participativa, então, é muito importante também, eu acho que essa informação que a gente produz, que ela tenha uma utilidade, que seja vista essa utilidade, então, não só pelo gestor, como também pela sociedade. Então, isso precisa estar integrado. Eu acho que os planos de cultura nos fornecem uma ferramenta importante agora, porque, de certa forma, vão nos obrigar, vão obrigar o gestor. o prefeito sancionou, faz uma semana agora, o Plano Municipal de Cultura de Porto Alegre. Foi um longo processo, começando lá em 2012. Bom, ele vai ser obrigado a pensar isso, num prazo de dez anos. Dez anos, se a gente pensar bem, não é nem tão longo prazo, a gente pensa, para nós é uma coisa, mas, para ver como a gente age, a gente está sempre apagando incêndio. Então, entre os trabalhos que a gente produziu nesses cinco anos de existência do observatório com uma equipe super pequena, no caso, hoje, duas pessoas, a gente está publicando agora, semana que vem, uma primeira pesquisa de consumo cultural e práticas de lazer em Porto Alegre, que foi um trabalho de campo, entrevistamos 1.200 pessoas, que é uma amostra grande, para a cidade, bem representativa. É uma amostra interessante, a gente nos permite distribuir por região, fazer uma diferenciação das práticas por regiões, que é muito importante. E a gente fez alguns outros trabalhos, então, pontuais, no caso, um trabalho que extrapolou as fronteiras do município foi com os dados do Tesouro Nacional de execução orçamentária na área de cultura. Aqui estão lá, disponíveis, na parte do Tesouro, inicialmente, com o propósito de comparar a execução de Porto Alegre com as outras capitais, uma espécie de ranking, a gente fez isso. Esses dados têm uma série histórica que começa lá no ano 2000, já tem dados até 2014, então, nos permite ver isso, a evolução desse investimento. Depois, então, eu comecei a trabalhar com os dados dos Estados, também, e consolidado, a comparação das esferas, da união, do conjunto dos estados e o conjunto dos municípios, o que é bem interessante. A gente publicou isso e chamou bastante interesse porque as pessoas querem saber como é que está o meu estado, a minha capital. Todos os municípios do Rio Grande do Sul, também, são 497 municípios, a gente publicou esse ranking. Eu acho que é um primeiro passo. A partir daí, se pode estabelecer cruzamentos de dados que tem um trabalho pela frente. Está certo. Guilherme, a gente falou ali do PIB, o Ministério tem uma referência ou trabalha com alguma base do que seria o PIB hoje da cultura? Porque a gente sabe que não tem a tal da conta satélite, mas existem estudos que, a partir de diferentes bases ou com diferentes metodologias, procuram estimar. Eu queria saber se o MINK tem alguma referência com a qual vocês trabalham e se vocês conseguem ter uma visão hoje do que é investimento público, do que é investimento privado na cultura e falar um pouco de o quanto isso poderia ou não ajudar nas brigas com planejamento e fazenda por mais recursos. Porque a gente sabe que essa briga da cultura existe independentemente de partidos, se é a esfera federal, estadual ou municipal. A cultura está sempre ali junto com o esporte, as últimas secretarias brigando pelos orçamentos. Acho que tem uma questão que para o campo da cultura é essencial e a gente conseguir profissionalizar os nossos pleitos de gestão. De fato, essa negociação com o comando central dos governos é uma negociação difícil porque, quando as áreas todas organizam a sua demanda, organizam de uma forma muito racional, objetiva e com uma perspectiva muito concreta. Tem um diagnóstico claro e um prognóstico muito evidente. Então, você chega para fazer um pleito nas áreas que são mais, vamos dizer, herméticas, você consegue fazer um cálculo muito objetivo do investimento que vai ser feito e o que aquilo vai ser gerado. Então, se a gente colocar tantos reais nesse investimento dessa obra e a gente vai gerar tanto de emprego, a gente vai conseguir fazer com que isso tenha a implicação, sei lá, em transporte desse montante, a gente vai conseguir fazer com que isso se reveta e imposto desse tanto e a gente consegue fazer com que o impacto social na comunidade seja nesse com tais e tais indicadores. Então, o primeiro ponto que a gente tem é que a gente não pode achar que é trivial esse tipo de organização da demanda no campo da cultura, pelo contrário. Eu acho que tem, de início, alguns problemas para a gente conseguir gerar essa racionalidade e objetividade de informações pela própria essência do segmento cultural, pela própria essência do setor da cultura. Então, primeiro, é um espectro muito grande com uma diversidade muito grande de temas. Então, o que acontece? Você vai, no campo da cultura, você vai do audiovisual, que é uma grande indústria, que gera milhões e que tem 90% de fomento do Estado, até a área das culturas populares e tradicionais que movem uma economia do artesanato que é quase intangível da perspectiva econômica. você vai da economia ou da própria existência da questão do patrimônio cultural, que está presente nas cidades de uma forma extremamente evidente, até a questão, por exemplo, do patrimônio material ou da lógica de museu. Você vai da necessidade de fomento a ações de diversidade cultural, passando pelas linguagens artísticas consolidadas. Esse espectro todo faz com que a gente tenha, primeiro, uma dificuldade de ter uma metodologia que agregue todos eles dentro do mesmo campo social. Ou seja, já tem um problema que é, a gente vai arranjar a metodologia de mensuração, de aferição comum para todos, a gente tem que ter uma metodologia para cada, e cada um desses, a intangibilidade dos seus resultados tem vetores maiores ou menores, mas é real. Há uma intangibilidade de resultados no campo da cultura que a gente precisa conseguir ter mais instrumentos para medir. Segunda coisa, a diversidade de atores produzindo informações, como é que a gente consegue fazer para integrar e identificar os papéis de cada um desses atores que produzem informações e colocá-los, como eu disse, dentro de uma racionalidade para que essas informações sejam agregadas dentro de uma ferramenta ou de pleito de gestão ou de outra coisa. Então, a universidade está hoje pesquisando muito no campo da cultura. Cresceu as pesquisas na universidade com relação a isso. Por exemplo, a gente tem uma rede de OBEX, de Observatório de Economia Criativa, que estão ali pesquisando. Como a gente consegue fazer com que aquela pesquisa de fato seja aplicada e que aqueles dados se complementem? Tem um monte de sombreamento de pesquisa pelo país, tem dados que são produzidos e que não tem uma organização sistemática disso. Então, é uma segunda questão. Como é que essa grande diversidade de atores consegue se identificar em papéis diferentes? Três. Quais são as ferramentas efetivas que a gente tem para fazer essa integração? E aí tem um papel de fato do poder público, do Ministério da Cultura, que é proporcionar essas ferramentas, esses mecanismos. Um dos grandes desafios que a gente tem hoje na nova configuração do SNIC, que é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores, que é uma coisa que parece quase um mantra, uma fábula. Eu escuto isso há dez anos, existe o SNIC, existe o... Eu estava no primeiro ano da faculdade, eu vi uma palestra do Ministério, existe o SNIC, eu falei, nossa, quando eu crescer eu quero fazer parte de... Eu estou no Ministério agora, eu falei, nossa, quando eu crescer eu quero fazer parte daqui. Mas não, isso vai acontecer esse ano. Essa nova configuração é justamente isso, a gente proporcionar meios para que esses diferentes atores consigam efetivamente realizar. E a quarta dificuldade é a continuidade, a série histórica, a avaliação crítica permanente. Todas as áreas sociais conseguem consolidar os seus dados e fazer com que essa mensuração consiga acontecer pela série histórica, pela continuidade, pela avaliação. Então, você faz uma pesquisa sobre dados da saúde num ano, você faz depois de cinco, você faz depois mais uma, depois mais outra, você consegue chegar numa evolução falando assim, esse investimento que a gente está fazendo em UBS não é um investimento que a gente consegue ter resultado, porque depois de três, quatro pesquisas, depois de uma avaliação crítica, depois de a gente compilar o resultado das universidades, a gente está falando que não, a cultura, o Alckmin falou isso um pouquinho, a cultura é aquela coisa, faz uma aqui, outra colar depois de anos, outra que você faz que não tem nada a ver com aquela, outra que você faz que não compartilha da mesma base de programática, enfim, com essas dificuldades na mão, respondendo mais a questão da sua pergunta, hoje a gente tem uma dificuldade de confiabilidade dos dados, mesmo nessa mensuração do PIB, hoje tem dados de um instituto de pesquisa privado, tem dados que a gente junta de comparativos internacionais que o ONU, Unesco, etc., fazem, tem dados que a gente consegue fazer uma interpretação dali e tal, essa é a primeira questão, as bases de dados que a gente queira assumir, a segunda, como a gente, principalmente para a questão do PIB, que é relativa à questão da economia, como a gente circunscreve os campos que a gente vai medir para que a gente tenha um padrão e fale, isso aqui é o resultado que eu quero, esse é o percentual que eu estou considerando, por quê? Porque se você for fazer uma avaliação de qual é a participação da cultura no PIB nacional hoje, considerando, por exemplo, os conteúdos e, com esses conteúdos, o setor de telecomunicações, vai lá para si. Aí, ótimo, a cultura está bem. E, na verdade, não está, entendeu? A gente tem ali, a gente agrega o valor a um segmento, mas esse valor agregado não se reverte em valor real na aferição do resultado. Se a gente for considerar grandes setores criativos que já têm uma inserção de mercado, a gente vai ter um outro número. Mas, se a gente for só considerar os setores culturais que têm dimensão econômica, ou seja, o vetor econômico de atividades eminentemente culturais, a gente vai ter um outro. Então, tem uma primeira dificuldade do nosso campo, que é qual é a circunscrição que a gente vai dar, qual é o recorte que a gente vai dar. Aí a gente consegue avançar. E aí vem o desafio do que o Alckmin coloca, que a gente está desenvolvendo com o IBGE e que a gente está muito otimista e tem uma perspectiva muito boa para os próximos anos, que é a questão da conta satélite, que é você conseguir ter fontes diferentes para você formar um mosaico fidedigno, real, através desse mosaico de fontes, você conseguir mensurar efetivamente a participação da cultura no PIB. Mas, para isso, você precisa... E aí, a gente tem... Quem diz no interior, a gente tem que trabalhar com humildade. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que escolher pelo menos alguns campos que a gente vai começar e a gente conseguir ganhar musculatura para chegar nesse ponto. Então, acho que tem esses desafios todos que eu estou colocando e eu acho que são os principais desafios para a gente conseguir ter dados confiáveis, suprir essas dificuldades e organizar profissionalmente. O Santi colocou aqui, o diretor do banco, ele tem um relatório que ele fala, eu vou vender dinheiro para esse aqui, eu vou vender dinheiro para aquele, porque banco é uma loja de vender dinheiro, então eu vou vender dinheiro para esses todos. A gente não consegue, a gente não vende dinheiro, a gente lida com uma coisa muito mais complexa, mas a gente precisa ter o mínimo para conseguir aferir. E, Luciane, pegando essa fala do Guilherme, passando isso, a mesma temática, para dentro de um banco público de desenvolvimento que precisa fazer investimentos, está fazendo investimentos na área cultural, o que você sente nos trabalhos que são realizados sobre a cultura em termos de metodologia, eles conseguem chegar a um resultado que te ajuda internamente, ainda está distante do que você gostaria, o tipo de resultado que você tem quando tem um estudo de avaliação de impacto, eles são muito diferentes dos estudos que são feitos em outras áreas, ou não, são estudos que tentam pegar a metodologia dessas outras áreas e se aplicar na cultura, como, por exemplo, taxa interna de retorno, como é que é esse cenário, como é que você tem que vender a cultura dentro do banco, você sente a mesma dificuldade que o Guilherme falou aqui quando tem que falar com fazenda, planejamento, e que outros dados, o que poderia te ajudar para tornar essa tarefa mais fácil? Bom, acho que o Guilherme tem toda a razão que é importante ter uma clareza do que se está medindo e as escolhas para você não colocar dentro do número coisas que, a rigor, na cabeça das pessoas, não compõem o segmento. no BNDES, efetivamente, a gente não tem usado em grande escala os números disponíveis. Todas as medições que são feitas nós tomamos conhecimento, mas não é isso que a gente tem usado para o nosso planejamento, talvez por essa falta ainda de coesão. Esses números, com credibilidade, nos ajudariam muito no aumento do nosso trabalho internamente. dar um exemplo. Recentemente, a Ancine divulgou que o PIB do setor audiovisual seria 0,56% do PIB. E aí saiu uma notinha do Anselmo Góes dizendo que era maior do que o do setor farmacêutico, maior que o Tilenol. Isso deu um impacto tão positivo para a gente internamente, além de tudo que já vem sendo feito em termos de política, no audiovisual, o Brasil de todas as telas, o Fundo Setor Audiovisual, do qual o BNDES é agente financeiro, o Programa Senhora Pé-de-Você, mas isso ajuda a dar uma contextualização de que o que a gente está fazendo ali, a locação daquelas pessoas para fazer esse trabalho, tem algum sentido. Que não é só simbólico porque a cultura é importante, é porque, dentro de uma matriz do PIB brasileiro, realmente, esses segmentos podem se tornar relevantes. Particularmente, o setor audiovisual, por tudo o que está acontecendo com a Lei 12.485, a gente vem dizendo em vários fóruns, palestras, ele vai se tornar realmente um setor relevante em termos do PIB e as políticas públicas todas estão apontando para isso. Eu queria comentar também a questão dos estudos de mercado. É claro que seria melhor a gente ter os estudos consolidados e com o carimbo do IBGE, a conta satélite, etc. Mas, mesmo os estudos de mercado que já existem nos ajudam muito. Por exemplo, nessa linha Procult, que eu comentei, que a gente desenvolveu lá em 2006, uma linha de crédito para financiar a construção de sala de cinema, produtora audiovisual, produtora de desenho animado, existe um site chamado Filme B que mapeia toda a audiência de cada sala de cinema, de cada complexo do Brasil inteiro. E isso você consegue fazer, então, uma projeção financeira para poder oferecer linhas de crédito para essas empresas. Então, por exemplo, no caso de sala de cinema, a gente oferece uma linha de crédito para a construção das salas sem garantia real. O que a gente usa? O recebível, o futuro, o fluxo de recebíveis daquela bilheteria, daquela sala de cinema. Como é que eu consigo saber qual vai ser? Usando essas estatísticas, fazendo comparações com salas na mesma região, com o mesmo perfil de renda, e, depois, também, para a questão do monitoramento, para ver se aquela sala está acompanhando, se realmente a questão de governança, se o que ela está declarando que está sendo dado em bilheteria está realmente transitando por aquela sala. Eu conheço, particularmente, só essa iniciativa no audiovisual. Muitas vezes, nós somos procurados pelos outros segmentos da cultura, como o teatro, etc., pleiteando o acesso a essa linha, porque, na verdade, ela já está disponível a qualquer segmento do setor cultural, mas tem uma questão de conseguir fazer isso na prática. Então, por exemplo, hoje você não tem o mesmo mapeamento de bilheteria de teatro. Existe um grande nível de informalidade, e não tem também um sistema agregado. E isso seria um primeiro passo para a gente conseguir avançar essa questão para outros segmentos. Outro exemplo que eu vou dar, na área de jogos eletrônicos. Também, da mesma forma, desde 2006, está dentro do nosso escopo de trabalho o segmento de jogos eletrônicos. Mas, naquele momento, você não tinha qualquer tipo de medição. Era intuitiva, como foi falado aqui. A gente vê outros países, vê que é uma indústria que é maior que o audiovisual. Você sabe que está crescendo, mas não sabe quando. Exatamente. Você percebe no dia a dia, até pela questão do videogame na vida das nossas crianças, adolescentes, mas não é só também o videogame de entretenimento. Os jogos eletrônicos estão na vida comum. A gamificação pode ser usada para a educação, pode ser usada como sistemas de saúde, de capacitação. E o que a gente fez, então, que a gente achou que foi o melhor que a gente podia oferecer ao setor de jogos eletrônicos. Nós estimulamos, oferecemos recursos para a realização de um grande estudo de mapeamento desse segmento. Foi uma chamada pública. Quem ganhou foi um consórcio de universidade capitaneado pela USP. Esse estudo ficou pronto ano passado, foi divulgado, e foi um divisor de águas. O segmento todo se organizou em torno dos resultados desse estudo, transmitiu, pela repercussão que teve, a importância e o potencial, e conseguiu segregar que existe o jogo de entretenimento e existe o chamado jogo sério, que tem um potencial muito maior do que se poderia ver, e apontou políticas públicas possíveis. Quais os nichos que o Brasil teria mais potencial de ser competitivo? Então, é inegável que pequenas iniciativas isoladas, isso não é o ideal, mas a gente já usa da forma que é possível e já nos ajuda muito no trabalho. Só para dar um balanço rápido, a gente distribuiu um folder com vários sites, indicação de vários sites, onde existem dados abertos, disponíveis sobre a área cultural. E, para nossa surpresa, a gente estava fazendo um mapeamento, Ricardo, acho que a esmagadora maioria dessas bases foram construídas recentemente. Então, quer dizer, as coisas estão começando a pipocar, que talvez realmente é essa questão da amarração. Aliás, é surpreendente. Todo mundo comentou aqui como, na hora de fazer esse mapeamento, como a gente fica surpreso que tem tanto estudo que a gente não conhecia. É alguma coisa que tinha sido feita em alguma região que, de alguma maneira, não estava comunicando com o outro que tinha sido feito em outro. As coisas estão pipocando. E queria pegar esse gancho para fazer uma pergunta para o Alcumim. O IBGE levanta dados. A gente tem várias etapas quando a gente fala de usar dados, indicadores para a área cultural. O dado é a ponta de partida para a gente gerar o conhecimento. O IBGE, quando faz os trabalhos, levanta informações, traz ali um primeiro relatório. Agora, o que pode ser feito para estimular o acesso a essa base de dados? Para que as pessoas usem mais e, a partir dos dados que estão disponíveis, possam fazer mais pesquisas. Até para, por exemplo, identificar se tem uma precariedade ou não tem. Porque a gente percebe também um pouco isso. Às vezes tem o dado disponível, mas não tem estudo, não tem pesquisa, não tem comparação feita a partir dessas informações ali. E se você acha que os dados da cultura do IBGE são menos usados do que os dados que vocês geram em outras áreas? Eu vou responder a sua pergunta. Eu já estou devendo da conta satélite. Vou tentar responder também. Para não ficar acumulando. Mas, antes disso, eu queria dizer algumas coisas, ainda sobre a questão do Estado. Essa pesquisa que eu citei aqui da comunicação da presidência, ela é importante porque, assim, foi dito aqui que nós temos aí a cultura local, a cultura popular e tal, e, ao mesmo tempo, nós temos assim as telecomunicações que estariam dentro da cultura. Eu me lembro lá que a gente teve que justificar por que colocar a telefonia há dez anos atrás como integrante cultural, do conceito de cultura. E, na verdade, é uma brincadeira que a gente fazia ali. A cultura é uma espécie de invertebrado gasoso. Ou seja, como é que você conceitua o que é cultura? A cultura é qualquer coisa. O automóvel está dentro da cultura, a economia está tudo. os economistas ficam, às vezes, chateados comigo, mas a economia está dentro da cultura, tudo está dentro da cultura, tudo é cultura. Mas, se tudo é cultura, nada é cultura. Aí, pronto. E ficamos um ano, mais ou menos, nessa discussão de classificar para efeitos estatísticos e econômicos o que seria a cultura. O churrasquinho entra, o cemitério é cultura, olha só. fora essas abstrações lúdicas e interessantes, chegamos à telefonia que não tínhamos o smartphone. Esse relatório que eu indiquei para vocês mostra a centralidade que o smartphone tem e já tem, e é mais do que a internet, e a internet está lá dentro, junto com a televisão e tudo, e vai ter nos próximos anos. E aí, eu costumo dizer, a nossa sociedade passou por três estágios, lá de McLuhan, e ainda convive com isso, a do McLuhan, da TV, da Sociedade Global, da Sociedade Rede, e agora a gente está indo para uma... Já está, e aí eu fico contemplado aqui com essa coisa do videogame, que também está dentro dessa história. Então, a gente tem isso e tem a cultura popular que a gente tem que preservar e tem que ter política pública para isso. Então, assim, isso é um ponto, a gente tem que entender e os indicadores estão aí. Não é que não tem indicadores, eles estão aí. Nós, do IBGE, produzimos indicadores, o Ministério da Cultura tem o seu mercado, também tem o seu. Isso é importante também. Eles estão aí, porque a gente precisa de uma articulação do mercado, do governo, pensando o Estado, isso tem que amarrar mais, para que a gente tenha os sistemas mais articulados de informação. Um outro ponto é que, pensando em planejamento, e aí eu compartilho novamente com o Guilherme, o planejamento é importante, é importante mostrar o que a economia tem de impacto, o que ela vai gerar de benefício econômico, etc. Mas uma coisa que é pouco pensada, eu sugiro isso para a formulação das políticas culturais, principalmente das culturais, que eu, por exemplo, penso em cultura e segurança e justiça. Se você coloca um projeto numa comunidade, uma favela, eu gosto de falar favela, se você coloca um projeto numa favela, até porque eu estou no Rio, se você coloca um projeto numa favela e tira um jovem da criminalidade, quanto você deixou de gastar na área de segurança. É um outro cálculo do planejamento, você reverte, uma espécie de cálculo de planejamento reversivo. Não é só o que você vai, o benefício que você ganha com o investimento. É quanto você deixou de gastar em outra área se aquele jovem se torna, se ele passa para, se o Estado não pega ele ou o mercado e dá um destino para ele, ele passa a atuar no crime. Olha a perda, que a gente vai ter até da vida, que é o bem mais absoluto que existe, não monetário. Então, é uma coisa que eu queria, isso me suscitou quando você começou a falar de planejamento. Um terceiro aspecto é a conta satélite. Aí eu respondendo e depois a última pergunta. A conta satélite, aí temos aqui a Cristina, que é a maior especialista, acho que tem também o pessoal do Ministério, mas na área aqui presente, a conta satélite é uma experiência que vem de algumas décadas, não é, Cristina? E que pega o PIB, o que é o PIB? É a produção econômica. A conta satélite pega uma área e faz ali um conjunto daquela área. Então, a cultura tem uma interne... não vai sair, uma conexão com o turismo, com a educação, com a educação, com as telecomunicações. Então, isso tudo é o satélite da cultura, ou seja, você tem atividades culturais, por exemplo, indústria cultural, seria o núcleo da cultura, seria aquela parte nucleada, nuclear, e teria um satélite, ou seja, para onde ela joga a sua influência. Então, se todas as contas satélites forem somadas, elas não somam 100%. Por isso que ela é mais rica do que o PIB. Não é uma metodologia tão sofisticada assim para a gente não conseguir fazer. O problema é que o IBGE tem prioridades, e aí a sociedade e o próprio governo tem que sinalizar para o IBGE que isso é uma prioridade para o Instituto. E hoje isso não está claro. Por exemplo, hoje no Instituto, a conta satélite da água do Tales de Mileto, lá da Grécia, que está presente aqui como um bem fantástico e cada vez mais escasso, está na frente do que a conta satélite da cultura. Talvez a cultura tenha que estender um dos satélites para a água. Aí pode conversar com o meio ambiente. Por isso que eu digo que o ODS é a questão do futuro, até porque não se discute economia e desenvolvimento sem o sustentável. Isso é o paradigma que vai daqui a pouco descer da ONU e vai invadir o sistema estatístico nacional. E é bom que o Ministério da Cultura e o próprio BNDES, já que tem o nome e a tradição, pensem nisso. Nós temos 300 indicadores propostos pela ONU que vão descer como um paradigma e tem uma disputa política séria entre os países menos desenvolvidos e os mais desenvolvidos. Só para, antes de acabar, a última pergunta, vai ter uma conferência em Bangkok e foi transferida de Nova Iorque para Bangkok porque os países desenvolvidos acham que em Bangkok fica menos acessível para os pobres, para os africanos, etc. E o país, e o Brasil, tem uma posição meio que de liderança no sistema estatístico de colocar questões que, de alguma forma, representam os interesses dos países em desenvolvimento. Então, por isso que eu falei da questão do desenvolvimento sustentável, economia da cultura sustentável, propõe que isso seja, agregue-se esse valor. Embora eu tenha críticas à origem desse conceito, mas não é o momento de discutir isso aqui, é um conceito em disputa. Na terceira mesa que a Cristina vai participar, a gente vai falar da questão da cultura, faz sentido, é uma coisa criativa. Isso está na pauta desse encontro. Está na pauta. Beleza. E, respondendo, finalmente, a sua pergunta, nós temos no site um conjunto de informações que, gratuitamente, todas as publicações, todas as pesquisas do IBGE geram uma publicação que é gratuitamente posta na internet. Todas as pesquisas nossas, lá da pesquisa municipal de informações, do sistema, muitas vezes, tem uma base de dados que também vai junto na internet. Tudo isso é gratuito. Então, o que falta é exatamente essa articulação dos atores que foi colocada aqui também. Eu só queria terminar mesmo contando uma historinha do Miguez, do José Miguez, que era secretário, Paulo Miguez, desculpe, que era do Ministério da Cultura, secretário de Política Cultural, que teve uma conversa com o presidente do IBGE para estartar esse sistema. E aí o presidente era muito refratário. Aí o senhor falou, olha, na cultura, realmente, a gente não tem informação cultural nenhuma. Aí, claro, a gente combinou antes, sempre tem que ter um pouco de política na história. E aí o Miguez perguntou para o presidente do IBGE, mas vem cá, o senhor sabe quantas televisões tem no Brasil? Claro que temos, temos aqui, aí pegou lá a publicação. O senhor sabe quantos municípios tem em teatro? Sabemos também. Então, vocês têm informações culturais. O que a gente falta é ter um sistema disso e ter uma conta satélite. E eu ainda, se tiver a oportunidade, eu gostaria de falar sobre o futuro, sobre como a conta satélite pode se articular com uma pesquisa de uso do tempo. Legal. Queria complementar uma coisa, então a gente perde esse gancho da conta satélite, que é, tem uma questão importante também com relação a essa questão da medição da cultura no PIB, que tem a ver com você fazer isso também pactuado internacionalmente. Não faz sentido com um comparativo internacional a gente ter metodologias e estratégias diferentes para essa mensuração, porque a gente sabe que o desenvolvimento econômico da cultura, ou a cultura para o desenvolvimento econômico, tem que estar integrada, principalmente nesses acordos mais estratégicos, por exemplo, na América Latina, e fazer com que a gente tenha padrões de comparação reais e a gente poder também monitorar nossos investimentos, as ações, as políticas e tal. O Ministério está trabalhando agora internacionalmente com vários países da América Latina, está fazendo parte da questão do convênio Andrés Belo, que é um convênio relacionado à disponibilização de tecnologia para a elaboração das contas satélites. A gente está indo agora, o Leonardo Germani é nosso coordenador aqui do Sistema de Informações e Indicadores, e agora para o Paraguai, nas próximas semanas, que vai ter um encontro de vários países para discutir como é que a gente cria esse ambiente comum para avançar na conta satélite, avançar nas questões do PIB e da cultura e avançar na formulação das diretrizes para as informações e para os indicadores. Então, acho que é só importante a gente ressaltar isso, que a gente precisa avançar internamente no Brasil, precisa colocar isso como prioridade, precisa fazer essa pactuação internacional. E, naturalmente, é complicado mesmo, reafirmando o que alguém me falou, mas colocando um alto desafio aqui, um desafio para nós próprios, que é você colocar a cultura na centralidade de fato desse plano de desenvolvimento, significa você fazer algumas disputas na área social, significa você trazer um convencimento real de que é preciso ter a conta satélite da cultura ao invés ou simultaneamente da conta satélite da saúde, a conta satélite do meio ambiente, a conta satélite da assistência social. Isso não é fácil, isso não é trivial, tem um entendimento padrão de que você vai colocar as coisas todas na frente, você vai colocar a conta dos esportes na frente porque tem as Olimpíadas chegando aí. Então, acho que tem que ter um entendimento mútuo, comum, de fato, a importância da cultura para essa transversalidade, para essa intersetorialidade que a cultura tem. Isso se vê na prática. Algumas políticas públicas, por exemplo, das cidades, das questões urbanas, prementes, são políticas eminentemente culturais. Quando você vai desenvolver uma política de transporte, de mobilidade urbana, o que você está falando ali está falando é uma mudança de mentalidade, você está fazendo uma política mais do que de ciclovia, ciclofaixa, corredor de ônibus, estou pensando muito em São Paulo, corredor de ônibus e tal, você está fazendo uma disputa simbólica da cidade que é uma disputa de mentalidade, uma disputa de valores. O cara vai preferir o transporte público em detrimento do individual não é simplesmente porque tem uma faixa pintada, é porque você está fazendo uma disputa de perspectiva de futuro na cabeça desse indivíduo. Isso é uma política cultural. Quando você vai fazer uma discussão sobre sustentabilidade ambiental urbana, o lixo, a reciclagem, a questão de todas as políticas de resíduos e tal, você está fazendo uma disputa de mentalidade, também é uma política cultural. Então, conta satélite, outras formas de medir essas outras políticas de outras áreas também devem passar pela cultura em alguma instância. A questão é como se mede essa instância? Onde é que está esse limiar? Qual é essa interface que a gente consegue precisar e falar de fato a área cultural está interferindo nessa política setorial de outro campo? Então, também é uma dificuldade que a gente tem que avançar. Saindo do indicador macro, o PIB, Álvaro, você fez aí, você tem um olhar municipal, fez essas tentativas de comparação, fez uma pesquisa ali em Porto Alegre. Pelo que a gente viu aqui, a gente não tem uma clareza ainda desse PIB, não tem uma clareza dentro da cultura o que é investimento privado, o que é investimento público e tem uma diferença entre áreas. Em algumas áreas você tem dados, foi falado aqui do audiovisual, no trabalho da Cine, filme B, você consegue ver exatamente quais filmes estão sendo lançados, quantos filmes brasileiros foram lançados, quantos filmes estrangeiros, americanos, africanos, asiáticos. No teatro, a gente não tem estatísticas básicas, a gente não sabe quais peças estão sendo encenadas, quantas entram em cartaz por ano, etc. Passando para o olhar local, você olhando ali de Porto Alegre, você consegue enxergar na cidade o que está indo de investimento em cada área, o que parte do município, o que vem do poder estadual, o que vem do poder federal e o que vem da iniciativa privada, ou também em espaços mais reduzidos que não o país, a dificuldade é a mesma. e depois dessa pergunta, se vocês quiserem começar a esquentar, pensar em perguntas, a gente vai abrir para a participação de todos. Eu vou só ilustrar rapidamente com esses dados do Tesouro, que dão um perfil do investimento público em cultura. uma série de 12 anos, de 2003 a 2014. A gente tem, em média, o setor público investe 0,25% desse orçamento em cultura. Essa é a média de tudo que foi gasto nesses 12 anos na função cultura do orçamento. Sendo que quem mais executa uma porcentagem maior em cultura são os municípios que é um pouco mais de 1% do orçamento municipal, 1,03%. Os estados estão, em segundo lugar, com 0,42% do orçamento investido em cultura. E a União, apenas 0,07%. O que acontece? Ao longo desses 12 anos, a União duplicou a sua participação. o seu orçamento para a cultura, ele aumentou quatro vezes mais do que o orçamento geral da União. A grande mudança de perfil que teve nesses anos foi o aumento do investimento federal em cultura. No entanto, como ele era muito pequeno ainda, em termos percentuais do orçamento, ele, claro, ainda o peso dele é muito pequeno. Hoje, em 2014, de um total de R$ 8,5 bilhões, aproximadamente, que é todo o orçamento para a agricultura, a União responde com apenas R$ 1,7 bilhões, os estados com R$ 2,6 bilhões e os municípios com a maior fatia, que é quase metade. Desculpa, só uma dúvida que eu sempre fico. Quando você consegue, quando você vê isso do ponto de vista de orçamento, o valor da Ruanê está aí dentro ou, por ser uma isenção, ele não aparece nessa conta? está fora disso. Está fora disso. Mas aí eu teria que fazer um mix para comparar, até que é interessante. Eu não fiz ainda. Então, está fora, qualquer lei de incentivo está fora disso. Mais R$ 1,3 bilhões, mais ou menos. É, isso tem que dar uma diferença grande. Então, isso é só a execução orçamentária. Claro, está incluído a folha de pagamento, tudo isso aí. Então, até é interessante refletir nesses dados em relação aos parâmetros da PEC 150, que é a proposta de orçamento, de vinculação, de orçamento mínimo para a cultura, que é uma das coisas importantes para o Sistema Nacional de Cultura funcionar de uma maneira efetiva. quer dizer, os municípios estariam hoje em média, obviamente, tem municípios que investem muito menos de 1% e outros que investem mais, mas, em média, os municípios estariam já atingindo esse patamar mínimo de 1%, que é o que a PEC propõe. Os estados teriam que triplicar em média o seu investimento, sempre falando em percentual do orçamento total, porque hoje, abaixo de 0,5%, teria que chegar a 1,5%, que seria o limite mínimo. Só que o aumento da união teria que ser uma coisa que é impensável em termos imediatos, passar de 0,1%, chegar a 2%, multiplicar 20 vezes. Então, esse é um problema. E uma coisa que a gente constatou também nessa pesquisa que é muito importante, falando em patamares mínimos, é que é muito irregular essa distribuição quando você compara investimento em cultura entre uma capital, a capital que mais investe e a capital que menos investe, tem diferença de 10 vezes, são diferenças absurdas. Quando você vê dentro da função cultura tem a subfunção patrimônio cultural, aí tem capitais que não investem nada em patrimônio cultural, capitais como Salvador, por exemplo. Você vai ver, fica surpreso. Então, eu acho que mais importante do que classificar a cidade teria que estabelecer até o Sistema Nacional de Cultura teria que estabelecer mesmo esses patamares, porque, independente da PEC, mas precisaria ter pelo menos um certo padrão, ter uma irregularidade muito grande, não existe uma função. Eu acho que com o avanço da implementação do sistema, essa situação deve melhorar bastante, acredito. Mas você consegue enxergar, por exemplo, investimento em teatro? É X, tanto vem aqui do município, da própria prefeitura, tanto vem do Estado, tanto vem do governo federal e ainda tem uma verba privada? Ou isso hoje é uma coisa que você não consegue enxergar lá? Não, não tem como ver isso em alguns setores, talvez seja possível, como no audiovisual, hoje tem mais dados. Quando a gente publicou lá em Porto Alegre uma... Nós temos um fundo, que eu trabalhei com o Fundo ProArte, que é o fundo municipal que existe desde 1994, em operação, então ele financia projetos em torno de... Tem um recurso em torno de 2 milhões por ano. Então, antes ainda de criar o observatório, eu fiz uma... Colecionei os dados e publiquei isso de uma maneira consolidada, uma série histórica que na época tinha 15 anos de existência, então a gente podia ver por áreas quantos projetos de cada área tinham sido financiados, os valores, a distribuição por área, e aí eu procurei ver qual era a importância do... Quantos projetos, qual era a percentagem da produção teatral, por exemplo, que tinha participação do fundo. Então eu cheguei em um determinado valor lá que eu não me lembro, mas isso foi possível só na área de teatro, porque na área de teatro tinha uma outra publicação que era da própria Secretaria de Cultura, que era o anuário do teatro. Então eu tinha um catálogo de todas as peças de teatro, isso continua existindo ainda, que foram encenadas em Porto Alegre, que é uma coisa que não é tão difícil. E não depende do governo, os próprios produtores poderiam se organizar e ter essa base de teatro. Sim, com ficha técnica, tudo é um documento histórico importante. Então na área de teatro eu podia fazer isso, mas na área de música, por exemplo, era impossível. e na área do audiovisual também, porque a Fundacine, que é uma fundação estadual, publicava também um catálogo de período de série histórica de dez anos. Então eu podia ver que a gente, o Fundo ProArte, tinha participação bem significativa no financiamento de curtas, embora os filmes captem recursos também estaduais e federais, mas tinha uma grande porcentagem de filmes que tinham a participação e até longas, que tinham pequenas participações que fossem, mas o Fundo ProArte estava bastante presente. Agora, em outras áreas, realmente é impossível. Fazer o cruzamento. Só pedir desculpa para vocês, queria fazer uma última pergunta para o Guilherme, que é do Vale Cultura, porque o Vale Cultura talvez seja, em geral, as ações do poder público na cultura estão focadas nos produtores e nas instituições, editais, políticas para você ativar a produção. E o Vale Cultura é a primeira ação que a gente tem que está na outra ponta. Até tem gente que brinca que, às vezes, o Ministério da Cultura, a Secretaria da Cultura vira um Ministério da Secretaria dos Produtores Culturais e não do conjunto da população, e o Vale Cultura vai na contramão disso, quer dizer, uma ferramenta que facilita o consumo cultural e começa a dar uma primeira base de dados ou mais uma de consumo. Como é que estão esses dados, esses primeiros relatórios que saíram? Aí, depois, a gente já passa direto para perguntas do público aqui. Legal. É bom até que eu vou usar o exemplo do Vale Cultura para comentar uma outra parte de indicadores relacionados às metas do Plano Nacional de Cultura. Até peguei a colinha aqui só para falar os dados do Vale Cultura desde que foi implementado. Então, hoje tem 369 mil trabalhadores que recebem o benefício, tem 363 milhões aportados girando e 153 milhões consumidos. Isso significa 38 mil empresas que aceitam o Vale Cultura. Desculpa, a diferença entre o que está girando e o que está consumido é que tem alguém que tem ainda o Vale Cultura acumulado e não usou. E tem um subsídio circulando do Estado com relação a isso através das empresas que não, e das empresas também aportando. Então, tem esse recorte duplo, o subsídio do Estado e o dinheiro da empresa que ainda está circulando e que não foi. Ou seja, não existe ainda uma oferta organizada a ponto de você conseguir assimilar tudo que o Vale Cultura tem de potencial ainda. 38 mil empresas que aceitam o Vale Cultura. O percentual de gastos que a gente tem é 69% gasto com livros, revistas e jornais e 21% com cinema. Desculpa, é 60 aí? 69% dos gastos do Vale Cultura com livros, revistas e jornais e 21% com cinema. 90% já está aí. e aí outros os picadinhos ali. Então, o que significa? Qual é a primeira questão que está colocada na implementação do Vale Cultura? Acho que o primeiro ponto que foi o diagnóstico inicial colocado é que faltou um trabalho mais enfático e talvez de ampliar o arco de empresas que poderiam e que deveriam, ou seja, de estimular as empresas para que elas pudessem de fato entrar como portadoras desse benefício, ou seja, de proporcionar esse benefício para os trabalhadores. A gente está em estudos aí da questão da regulamentação, como é que pode mexer e tal. Hoje está restrita a empresa com base no lucro real, tributada com base no lucro real. O Ministério agora está nessa fase de estudo, de avaliação sobre essa questão dessa regulamentação que pode ser ampliada. Também tem que ter uma campanha pública mais eficiente para dar conta de sensibilizar os trabalhadores, as empresas, enfim, a sociedade a respeito do que é o Vale Cultura. Um primeiro diagnóstico também foi que ele não é totalmente conhecido. Alguém aqui tem o Vale Cultura? Recebe o Vale Cultura da empresa? Muito bem. Funcionário da Jota Leiva. É a única empresa que não é possível. A gente não é tributado com base no lucro real. Você entra na Jota Leiva e tem aquele quadrinho na parede, o funcionário do Vale. Todo mês era o funcionário do mês. Se a gente não der o Vale Cultura, também é uma vergonha. E tem uma coisa interessante que é, falando das metas do plano, hoje tem, então, esse é de 370 mil beneficiários. A meta do Plano Nacional de Cultura, quando foi feita em 2010, em 2011, perdão, a meta para 10 anos, ou seja, as metas a serem alcançadas para 2020, colocou uma meta de 12 milhões de trabalhadores com o Vale Cultura. a gente está no momento agora, depois de cinco anos de promulgação da lei do Plano Nacional de Cultura, de rever essas metas. Por quê? Tem 53 metas do plano, tem metas que a gente sabe que são possíveis de serem alcançadas, tem metas que a gente sabe que não são, tem metas que estão dentro da governabilidade do Ministério, tem metas que não estão, e, principalmente, tem metas cujos indicadores não estão funcionando para conseguir mensurar e monitorar o alcance. O próprio PIB, existe uma previsão de PIB, sendo que a gente não tem um ponto de partida. Exatamente, exatamente, bom exemplo. Então, o que acontece? Com os dados que a gente tem do Vale Cultura e com a perspectiva de crescimento, de alcance, de envolvimento das empresas, essa meta de 12 milhões para daqui a cinco anos seria uma meta inalcançável. Então, a gente está no momento agora de fazer a repactuação com a sociedade sobre cada uma das metas dos setores diferentes. Então, a meta que está se colocando agora é uma meta de 3 milhões de trabalhadores, que a gente acha que vai bater, mas que vai ampliar, mas vamos trabalhar com uma meta real de 3 milhões de trabalhadores para os próximos cinco anos de efetivação do Vale Cultura. É uma meta pequena? Não é uma meta pequena se você considerar que ele vai dar um salto de cinco anos de 300 mil para 3 milhões. Então, um crescimento de dez vezes. Mas é uma meta real, pensando na estratégia, mexendo na regulamentação e pensando na estratégia de evolução. E, voltando para a questão do plano, também tem várias questões relacionadas aos indicadores. Eu queria chamar a atenção para isso, porque quando foram estabelecidas essas 53 metas, alguns indicadores foram testados e não funcionaram e outros precisam ser bem melhor colocados. Então, a gente está em um trabalho intensivo que faz parte dessa relação geral de fazer com que cada uma das metas tenha uma especificação de indicador muito bem realizada tecnicamente. eu acho que falta agora, e a gente está nesse processo, um desenvolvimento técnico preciso de fazer com que cada uma das metas especializadas, setorizadas, tenham indicadores que sejam compatíveis para a gente conseguir fazer esse monitoramento. Permite só uma pergunta, aproveitando aqui, sobre o Vale Cultura, que eu tenho uma curiosidade. Quando foi lançado, tinha uma desconfiança, enfim, que haveria uma concentração, quer dizer, as grandes empresas, digamos, as grandes redes de cinema, por exemplo, as grandes livraristas concentrariam o recebimento disso, porque, obviamente, estariam mais ágeis, se adequando. Enfim, o pequeno produtor teria mais dificuldade de participar. Vocês têm os dados que permitem, que vocês têm hoje, permitem avaliar se houve isso, como é que está o perfil das empresas que recebem? Hoje a gente está justamente nesse ponto, que é o ponto de avaliação desses dados das empresas e saber qual é o próximo target que a gente vai ter para poder avançar. E dentro de livro, você consegue enxergar que tipo de livro está sendo vendido? É o livro que a escola está pedindo? É um livro literatura, poesia, livro técnico? Não consigo te falar. A gente precisa depois aprofundar. Não consigo te falar agora. Só respondendo um pouco do Álvaro, eu sei que o pessoal de teatro tem dificuldade, justamente por faltar um pouco mais de formalidade. Muitas vezes não consegue se estruturar para a ICB para poder passar o cartão. Eu tenho uma opinião pessoal que é completamente vencida no Ministério da Cultura, que eu acho que deveria aceitar o Vale Cultura em estádio de futebol, porque eu acho que futebol também é cultura. Não sei se é porque o meu time está bem agora, vai ficar entre os quatro do Campeonato Brasileiro e tal, mas quando o Palmeiras está mal eu já acho o contrário. Não, não tem que aceitar. Pegando a sua deixa, a primeira pesquisa que a gente fez de cultura lá em São Paulo, a gente perguntou, o Tatafula não queria que a gente fizesse essa pergunta porque era muito aberta. O que é cultura para você? E o índice de gente que respondeu futebol foi lá em cima. Eu já estou brincando, mas eu acho seriamente isso. A gente tem que pensar em algumas dessas... Porque é completamente identificado com a cultura nacional. Talvez não seja estádio, talvez a gente tenha que ter uma outra política específica para esse consumo cultural específico do futebol, que passa inclusive pelos conteúdos televisivos, passa pela questão da abertura do sinal e tal. Tem vários pontos, mas eu acho que a gente não pode descartar essa frente de trabalho. Vamos lá? Alguém tem alguma pergunta? Acho que é aqui, Carol. E depois tem ali também. Levanta a sua mão de novo por causa do microfone. Se a gente puder fazer as perguntas rápido, aí a gente consegue ter mais perguntas para bater o papo. Bom dia. Fernando Rabelo, vestido a todo o Museu Naval, professor de MBA de produção cultural da SPM. Algumas questões. A primeira, se possível for, se não fica só a primeira questão, plenamente dificuldade, sou pesquisador também, de cultura, de encontrar pesquisas que, de fato, quem consome cultura. Boa parte das pesquisas são de transiuntes, desejosos por consumo de cultura ou não, então fica difícil a leitura de quem faz, de fato, estar consumindo cultura. na minha pesquisa, que estou terminando agora com mil 230 coletas, de quem faz consumo, lógico, é um viés de museu, mas de que forma isso se consome e, no segundo segmento, que experiência as pessoas querem consumir em museus. Então, não só, porque muitas pesquisas são perfis demográficos, adulto, velho, idade, faixa etária, corte por renda, mas não procuro objetivar de que forma ele quer fazer o uso daquele consumo de cultura. E, sem essa leitura, fica difícil para o gestor de qualquer segmento, seja ele em teatro, seja ele em cinema, qualquer que seja outro, entender o que motivou as pessoas a consumirem e de que forma querem consumir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a dificuldade dessas pesquisas que eu, nas pesquisas secundárias, são diferentes perguntas, diferentes faixas, e fica dificílimo para quem gosta e faz pesquisa fazer uma dualidade e fazer uma comparação. E, sem comparação, qualquer tipo de pesquisa fica quase singular o entendimento de quem faz a leitura. Então, nesse terceiro, uma proposta que eu faço, se é que eu posso estar no meu nível de proposta aqui, é que haja uma percepção, ter pelo menos cortes, primeiro um corte demográfico, depois corte de consumo, porque, até para o gestor, eu, como vice-diretor do museu há cinco anos, até para fazer uma exposição, pensar não só na exposição, fazer uma exposição só na visão do museólogo, não de quem quer consumir, por que quer consumir, senão fica a verbas jogadas. Então, eu só peço uma colocação, nesse entendimento, ter padronizações, começar com algum tipo de padronização de cortes em vários segmentos, em várias faixas, para quem vai fazer pesquisa, como interpretar e fazer uma política de gestão estratégica na área de cultura. Acho que tem uma pessoa, acho que, ali atrás, também já faz... Tenta fazer três de uma vez ou fazer essas duas? Depois tem um... Rafael aqui, depois, Carol. Depois a gente junta aqui. Oi, eu sou Suelen Moreira, eu tenho uma empresa de consultoria em estratégia de financiamento de projetos culturais, sou diretora de cultura da ABCR, Associação Brasileira de Capitadores de Recursos. Minha pergunta é mais voltada para a pesquisa que o Álvaro citou. Na verdade, são duas questões que eu queria perguntar se há dentro da pesquisa esse recorte e se poderia haver, caso ainda não haja. Primeiro, em relação a desses percentuais que se dá, que os municípios, estados e o próprio governo federal têm destinados à cultura, se vocês têm o recorte do que é custeio e o que é efetivamente o investimento em cultura. E a segunda pergunta, eu vi recentemente, foi uma publicação até no Fórum Permanente de Cultura lá de Minas, eu sou mineira, alguém fez uma pesquisa sobre quanto do investimento, do orçamento, do município, do estado e do governo federal era investido em que ele chamou de projetos próprios, ou seja, projetos de organizações sociais conveniadas com o estado ou com o município e que já têm um investimento recorrente dele, já são subsidiadas. E esse percentual era muito alto. Então, outro recorte que eu queria saber é que existe dentro dessa pesquisa um recorte do que é desse investimento em cultura, projetos próprios com diferentes recortes e o que é investimento em produtores culturais locais ou organizações culturais independentes. Desculpa, só uma dúvida, esse investimento é do governo, esse segundo que você falou? É, investimento do governo, do município, do estado ou do governo federal em projetos que eles chamam de projetos próprios, ou seja, organizações sociais conveniadas, subsidiadas. Que também acontece na Lei Rouanet, que às vezes... Acho que tinha aqui, Carol. É Rafael Oliva, sou pesquisador. Eu queria, na verdade, só enfatizar uma pergunta que pede detalhamento, na verdade, aprofundamento de algumas coisas que já foram faladas aqui, que é fundamentalmente dirigida para a Luciana e para o Guilherme, do ponto de vista da produção dos indicadores, da produção de informação. Tem uma rede de pesquisadores que vai se formando, já existe, evidentemente, tem se adensado. Então, isso seria interessante do ponto de vista da utilidade das informações que serão geradas, ter uma ideia de alvos prioritários. É óbvio que, do ponto de vista do Ministério, talvez você diga que tudo é importante, mas o que eu lembro no último seminário que a exposição do Ministério e a sua própria, Guilherme, enfatizaram muito o planejamento de pesquisas em cadeias produtivas. Mas acho que seria interessante ter uma ideia de o que é importante saber, que informação é importante gerar, a rede de equipamentos, financiamento, geração de renda. Acho que isso poderia ajudar aqui um pouco a nossa conversa. Então, vamos lá. Quem quer começar a falar? Dados mais urgentes para a gente voltar. Então, acho que o Álvaro está mais na segunda pergunta. Isso. Em princípio, não tenho como desmembrar esses dados. Eles estão só classificados como função cultura nos balanços que estão lá publicados. Não posso afirmar que seja impossível, porque os meus conhecimentos de contabilidade não permitem afirmar isso categoricamente. Mas eu não encontrei uma solução para isso. Desmembrar tanto na questão do que é custeio e o que é investimento, quanto na questão de projetos próprios ou fundos, por exemplo, de financiamento. A questão de fundos, eu não consigo nem dentro do próprio balanço da Prefeitura de Porto Alegre, eu não consigo saber a execução orçamentária. não cheguei nesse dado ainda, porque, enfim, é considerado a Prefeitura como um todo, como um ente, não a Secretaria, não tem um balanço, pelo menos eu não achei um balanço da Secretaria ela mesma. Eu queria responder também a pergunta sobre as pesquisas, que acho que demandam uma certa padronização, eu concordo, mas, bom, todo mundo que vai fazer uma pesquisa, tomando com base a nossa experiência, a gente procura ler todas as pesquisas que estão por aí, que existem, para justamente pensar nessa possibilidade de comparar. Então, a gente fez isso. A pesquisa que o João aqui coordenou foi uma delas. Então, acho que é importante. Agora, tem coisas que são também, enfim, que vão mudando com o tempo e tem questões que são especificamente dos setores, por exemplo. Então, tem pesquisas que são mais gerais, como é o caso da nossa. Então, claro, você vai fazer uma pesquisa com um público específico do museu, vai ter perguntas que são específicas para esse público, até porque tem uma limitação do tempo. Não pode fazer uma pesquisa muito extensa, então, tudo é uma questão de escolhas. Só para comentar também a questão dos museus, a gente vai ter a oportunidade de falar mais, porque a gente está com a Eneida, que é do Ibram, que vai participar da segunda mesa. Sobre a questão da motivação ao consumo cultural, a gente vai ter a Gisele Jordão na última mesa, que tem uma pesquisa específica sobre isso, que está mencionada no nosso catálogo. O SESC tem uma pesquisa nacional de hábitos culturais, também a gente fez uma no estado de São Paulo e em algumas cidades. Acho que tem algumas coisas dispersas por aí. Agora, tem essa questão da metodologia, como o Álvaro falou. A gente, quando fez um debate só com foco em museu em São Paulo, surgiram outras perguntas do tipo separa a galeria de arte dentro da exposição, separa o tipo de exposição, dentro do perfil de museu, separa museu técnico-científico de museu de arte. Acho que, na França, eles têm essa separação. As pesquisas francesas separam os museus técnicos e as do Reino Unido também fazem essa separação. As que vi aqui no Brasil, acho que não tem. Não tenho certeza, talvez a Eneida possa depois falar com mais precisão. Eu queria comentar as perguntas e também um ponto aqui que o Alckmin colocou. é muito importante a existência de pesquisas acadêmicas ou de qualquer tipo no setor. Acho que isso... Já houve um início. Acho que precisa avançar. A gente precisa ter mais pesquisadores nesse tema. Eu sei que o Ministério da Cultura tem iniciativas nessa direção, o Programa Cultura e Pensamento, etc. Por exemplo, outro dia, soube de uma pesquisa, não saberia citar, infelizmente, os nomes, medindo qual é o valor que a sociedade dá para a criação ou não de um determinado museu. Acho que uma pesquisa... Você conseguir medir... Acho que eu te passei, não foi? Do MIS, exatamente. Foi do MIS, aqui do Rio de Janeiro. Que é uma outra forma de olhar, olhar pelo outro lado. Quer dizer, não é um bem pago, não vou pagar ingresso, mas quanto eu, como sociedade, estaria disposto a pagar por esse bem cultural. E você tem toda uma metodologia econômica, conceitos, que a academia poderia colaborar muito nesse tipo de mensuração. Um outro ponto que eu queria colocar, a colega ali perguntou alguns desdobramentos entre projeto próprio, se tem lei Rouanet, não tem. Eu queria também destacar outro tipo de olhar. Muitas vezes, quando se fala em cultura, tem de se pensar só no recurso não reembolsável. o recurso a fundo perdido, seja do Fundo Nacional de Cultura, seja dos estados e municípios, ou seja das leis de incentivo, lei Rouanet, etc. E você tem toda uma outra gama de instrumentos financeiros, sejam as linhas de crédito, os empréstimos, o crowdfunding, os fundos de investimento, investidores privados, os investidores anjo, que são formas de financiamento que os outros setores todos da economia conhecem, se utilizam, e a cultura, talvez, por uma estrutura brasileira de ter criado muito precocemente leis de incentivo à cultura, que são, inclusive, invejadas internacionalmente, até pelos seus níveis de incentivo, que chegam a 100%, etc., meio que se esqueceu ou se minimizaram esses outros instrumentos. Eu sei que isso hoje é uma agenda lá no Ministério da Cultura, a gente tem conversado muito com a Secretaria de Política e Culturais, também lá com o Paiva, da Cefic, por essa experiência que o BNDES teve de ter criado linhas de crédito, de ter feito investimentos através de fundos, também a nossa experiência em outros segmentos, como empresas de software, de tecnologia que usam fundos de venture capital, seed money e tal. Então, a gente tem colaborado bastante, porque é bastante importante você ver como os setores estão se financiando e como poderiam estar se financiando. A gente saiu um pouco dessa armadilha de só pensar o recurso a fundo perdido. Só a título de ilustração, para não deixar de passar por aqui sem falar de indicadores, o BNDES, com essa ação de Economia da Cultura, que começou em 2006, ele já tem um desembolso total para os setores culturais de R$ 3,3 bilhões, sendo R$ 2,2 bilhões de forma direta. Significa que foi a nossa equipe lá, diretamente, que ou financiou uma empresa, concedeu uma linha de crédito, ou concedeu um recurso não reembolsável a um patrimônio histórico ou uma restauração ou preservação de acervos. E, desse montante de R$ 3,3 bilhões, apenas R$ 400 milhões foram de forma não reembolsável. Um pouco mais de 10% só. Bom, não parei para fazer a conta, me ajudei. Mas, para mostrar que você tem um campo muito grande de estar estimulando esses segmentos com linhas de crédito, com fundos de investimento, com cartão BNDES, com diversas outras ações de forma direta, de forma indireta. Também é uma outra agenda que a gente abriu através da ABDE, Associação Brasileira de Bancos de Fomento e Desenvolvimento, de transmitir um pouco esse nosso conhecimento em operar esses outros instrumentos para os bancos estaduais, para as agências de fomento, fazer com que isso seja cada vez mais usado. Porque existe um grande preconceito contra o setor cultural. Parece tanto ser um setor que necessariamente tem que sobreviver de subvenções, parece ser um setor pouco organizado ou não muito sério. Isso tem que ser revertido, essa visão. Costumo dizer, nada mais profissional e organizado do que uma programação de um set de filmagem. Você loca ali um set de filmagem, agenda de atores famosos, você tem que filmar aquilo ali em três semanas. É um trabalho totalmente profissional, de logística, etc. E isso só você conhecendo, se aprofundando, que você percebe o grau de profissionalismo que existe. Claro que o segmento carece de avançar em questões de gestão financeira, de gestão empresarial, mas, eu digo, não é uma característica específica do setor cultural. Toda pequena e média empresa tem um pouco essa característica. E essa é uma agenda que a gente tem procurado ajudar a avançar. O que é meio das prioridades dos dados? Bom, acho que são... Já chego nela. Só para comentar uma coisa antes, acho que o Rabelo colocou uma questão importante sobre as pesquisas e sobre o consumo, que também foi tocado depois. Sobre as pesquisas, eu acho que um primeiro ponto interessante é a gente conseguir, assim como, fazendo parada, no campo da economia, os valores da economia não podem submeter os valores culturais à sua dinâmica, são os valores culturais que têm que ter uma dinâmica própria e isso gerar dividendos econômicos. A gente não pode fazer com que os valores ou os padrões tradicionais de pesquisa submetam as dinâmicas culturais. O que eu quero dizer? A gente tem que ter consciência de que a gente precisa desmitificar algumas questões no campo da pesquisa cultural, principalmente na geração de dados e estatísticas, para que a gente consiga entender essa complexidade ou essa peculiaridade do setor. Dá um exemplo. Sempre que saem pesquisas do campo cultural, se fala que não sei quantos por cento, oitenta, noventa por cento, no Maranhão, não vão ao teatro. Mas a gente esquece que, desde pequeno, quando o guri nasce lá, ele participa dos bois, das toadas, dos espetáculos cênicos de rua, que são espetáculos teatrais desde... Não tem mais ninguém no Brasil do que aquelas regiões norte e nordeste dos interiores que participam de espetáculos cênicos muito mais do que nos ambientes urbanos. Isso já faz parte da formação. Isso não é contabilizado em pesquisa. Então, tem nuances na hora de a gente fazer metodologias e aplicar que, se a gente simplesmente transplantar metodologias de pesquisas tradicionais do campo social para o campo da cultura, a gente vai ver furos. Então, isso é preciso entender. Não só do ponto de vista da pesquisa, mas do consumo. E aí, entrando no consumo cultural, segundo ponto, eu queria chamar a atenção para uma esfera específica que é do consumo digital. A gente tem um desafio muito grande, eu acho que é da ordem do dia, a principal ordem do dia, que é a questão da regulação do ambiente digital para as questões culturais, principalmente a regulação econômica do ambiente digital. Hoje, grande parte dos bens e serviços culturais que circulam, que são compartilhados, até que são produzidos num novo paradigma, são produzidos desmaterializados, virtualizados e numa dinâmica de acesso e de velocidade de compartilhamento gigantesco. E a gente tem, ao mesmo tempo que, de um lado, tem uma profusão desses bens e serviços culturais, todas as linguagens, de alguma maneira, têm esses produtos circulando, vídeo, fotografia, música, etc. De outro lado, a gente tem uma proporcional dificuldade de fazer com que toda essa circulação consiga ser mensurada, compatibilizada e entendida dentro de uma dinâmica de geração de dados e de uma dinâmica de remuneração desses autores do campo cultural. Hoje, o principal desafio que a gente tem é a questão autoral na internet. Um exemplo superconcreto. Quando você entra lá no YouTube para ver determinado um clipezinho de um show, um pedaço de um show, uma música, qualquer coisa, você foi naquela página do YouTube por causa do artista que está com aquela música. Aí eu vou ver o show de tal artista que eu gosto. Aquela quadradinha do videozinho dele que está ali, tem uma publicidade marginal toda em volta dele. Essa publicidade marginal é toda da plataforma. Nem chega, nem entra na contabilidade, vai toda a plataforma. Aquela publicidadezinha que você tem no início, que você está louco para pular, mas você tem que esperar cinco segundos para ela sair dali, sabe? Você fica clicando e não sai. Aquela publicidadezinha, se você pular, não entra nada para o artista. Se você assistir ela inteira, que é chato, às vezes, aquela coisa de detergente no início e tal, se assiste ela inteira, pode ser que uma parte vá para o artista, mas que parte é essa ninguém sabe. Então, o que acontece? Hoje, grande parte do consumo cultural, a gente não consegue ainda ter padrões, ter uma regulação que, de fato, consiga fazer com que os autores que estão ali consigam ser remunerados e que, ao mesmo tempo, você tenha uma transparência desses dados e dessa dinâmica econômica de quem são os produtores de conteúdo, quem são os intermediários, quem são as plataformas, quem são os provedores, para a gente entender, de fato, essa dinâmica digital. Então, acho que o grande problema hoje para a gente enfrentar no campo do consumo é esse consumo cultural digital, porque eu acho que é o consumo mais ágil, é o consumo mais dinâmico, mais potente, é o que mais vai fazer a gente... Algumas linguagens, claro, estão em outro campo, mas, de problemática, eu levaria para essa. E aí, falar da terceira questão que foi colocada aqui, que diz respeito aos alvos prioritários, mas também de um padrão, de falta de padrões que foi colocado aqui também, e aí acho que tem um papel também do Ministério da Cultura. Eu falei que o principal atributo com que a gente está trabalhando para o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais é o atributo da facilidade ou da utilidade ou da funcionalidade. Esse é o primeiro. O segundo é, não dá para a gente entender um Sistema Nacional de Informações e Indicadores que seja só demandante. Não dá para a gente querer, como poder público, que a gente esteja em um papel que a gente só demande informações das áreas. Essa demanda de informações gera um ônus cotidiano para cada um deles, para os gestores públicos, para a universidade, para os atores culturais, para aqueles que estão produzindo cultura, fomentados ou não pelo Estado. E simplesmente ser o demandante sem conseguir trazer essa funcionalidade e sem ser um parceiro que disponibilize meios para que essa demanda aconteça. O que eu quero dizer? Hoje, o SNIC está sendo organizado e vai ser lançado dessa forma como um parceiro na geração dos dados e no compartilhamento e na comunicação desses dados. Então, a gente está passando, divulgando infraestrutura para que isso aconteça. A gente está trabalhando em parceria com os outros dados e informações para isso. E aí, acho que o principal papel que a gente tem, como governo federal, no âmbito do ministério, é o papel de alinhamento. E, para a gente conseguir dar conta dessa padronização ou dessa uniformização, para a gente dar conta das interoperabilidades, para a gente dar conta de trabalharmos de uma forma uníssona nessa geração de indicadores e informações de dados e estatísticas, a gente tem que ter um alinhamento em três camadas. Tem que ter, primeiro, um alinhamento programático. O que queremos de dados e informações no campo da cultura? Um programa. A gente tem que partir de um programa. Qualquer sistema é programado. Um sistema de informações e indicadores tem que ser programado. E tem que ser programado com base no quê? Com base nos planos que a gente tem, com base nos planejamentos de governo que a gente tem, com base nos planejamentos de universidade que a gente tem para as pesquisas. A gente tem que ter metas que nos guiem para saber com que programa a gente quer lidar nas informações e nos indicadores. A gente tem que saber o que a gente quer. Então, essa é a primeira coisa. Vamos programar o nosso pedido de informações e estatísticas. Segundo, um alinhamento metodológico, que é como queremos as informações. Quando a gente falar museus no Rio Grande do Norte, a gente tem que ler museus no Rio Grande do Sul. Quando a gente estiver falando patrimônio no Acre, a gente tem que estar falando patrimônio em São Paulo. Não adianta a gente trabalhar com terminologias diferentes, com taxonomias diferentes, com padrões que sejam diferentes a ponto de a gente não conseguir fazer com que eles se cruzem. E, nesse sentido, um trabalho importante que a gente vai desenvolver, e aí conta com o IBGE, conta com os institutos de pesquisa, etc., é uma espécie de glossário dessas informações que a gente quer. padronizar o que sejam esses elementos que ligam todos os sistemas de informação e indicadores. A gente tem que saber, tem que falar a mesma língua, para que, quando a universidade estiver pesquisando e gerar esses insumos, esses insumos sejam aptos, tenham plugs que se ligam do ponto de vista metodológico em todos os lugares, ou seja, padronizar. E o terceiro alinhamento é um alinhamento tecnológico. Hoje não dá para a gente pensar na integração dos dados e dos indicadores sem a gente estar, de fato, trabalhando de forma integrada do ponto de vista tecnológico. Tem que ter uma plataforma, que é a plataforma que a gente está montando, mas as plataformas todas têm que estar integradas dentro de um sistema de sistemas. E esse alinhamento tecnológico tem que ser de web semântica, tem que ser inteligível para os seres humanos e para as máquinas. A hora que a gente criar as informações e ela está disponível em um repositório de informações de um centro de pesquisa, na hora que o BNDES estiver gerando as informações que ele tem, na hora que o Santos estiver gerando as informações do observatório, essas informações terem um formato interoperável, aberto, de dados abertos, de transparência crítica, na hora que a gente disponibiliza já conseguir fazer um trabalho de análise desses dados. Então, sim, essas camadas de alinhamento são as camadas que possibilitam que a gente chegue nesse ponto de integração. Faltando qualquer uma delas, a gente não vai conseguir chegar nessa plenitude de integração dos dados. Então, acho que esse é o principal desafio que está. E, com relação às prioridades, eu acho que, fazendo esse alinhamento das camadas, a gente consegue também ter mais facilmente. Hoje, para a gente, está muito claro que a questão da economia, do mapeamento das cadeias produtivas, de saber mapear, por exemplo, nas artes, quais são as dificuldades de cada um em ter dados, informações sobre isso, para a gente é essencial. Um outro campo também é o campo da relação entre educação e cultura. Também é preciso que a gente tenha dados mais concretos que não venham só da educação, porque o filtro da educação para avaliar os processos culturais é um filtro que não é o nosso filtro. A forma com que o sistema educacional vê os processos culturais, a gente está trabalhando isso com o Ministério da Educação, que vai ficar tudo bem depois dessa avalanche que está acontecendo assim, esperamos. A gente entende que esses processos culturais, a gente consiga ter uma avaliação integrada disso também. Ou seja, não é só o sistema educacional que tem que ler os processos culturais, a gente também tem que ler os processos educacionais de acordo com os nossos filtros. Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma perguntinha rápida para a gente encerrar a mesa. Bom, alguém quer fazer mais algum comentário? Final, por favor. Que a gente... Estamos já no horário para encerrar. Vamos despedir. Primeiro, eu sempre procuro ficar do lado do BNDES quando vou em algum lugar. Não sei por quê. E, quando eu ouço, então, que tem 3,3 bilhões na área de cultura, eu fico realmente me coçando. Até porque eu não tenho nenhum problema com isso. Até porque eu gerencio um projeto que, por incrível que pareça, o BNDES deve dinheiro para a gente. A gente colocou um modo... Que isso! Me cobrar em público. Não o seu setor, especificamente. Mas eu já fico... Mas eu já fico assim... Eu acho que isso não é um problema para vocês, que é um dinheirinho tão miúdo diante disso que eu estou ouvindo falar aqui. E eu fico mais à vontade, porque, imagina, eu sou... o BNDES deve lá o nosso projeto IBGE. Bom, que é miúdo. Vou pesquisar aqui o que é isso. Depois a gente conversa. Vamos ficar adimplente. Vamos fazer um lobby com o banqueiro aqui. Estou brincando. Mas, quando você fala em 3,3 bilhões, qual é a parte disso que vai para a informação? Essa é a pergunta. Eu acho que é uma... E só para pegar carona... Pronto. No comentário rápido... Isso aí é só que vai direto para as empresas. Por exemplo, aquele estudo de games não está nessa conta. Não, eu sei. E não é nem na sua área, especificamente. Eu falo do banco como um todo. Na cultura, no banco como um todo. E aí eu posso pegar o orçamento do IBGE, não chega nem perto disso. Faz nem cosquinha. E quando você fala que disso aqui gastou 400 milhões, aí realmente é de rolar aqui, na frente de vocês, de rir. Porque um censo é 10% disso. Um censo demográfico. Que é como você falou, um set de... É como fazer um filme. A gente leva cinco anos para planejar, para chegar lá e fazer em um mês. Então, assim, planejamento e monitoramento de política pública não é custo. Isso o Estado brasileiro tem que entender. E a cultura, ela é crucial dentro disso. Então, quanto é que o Estado brasileiro está afim de bancar para o seu sistema de informação? Para manter ele sólido? Como países, por exemplo, que hoje tem uma... Não vou nem discutir o conteúdo da política, mas que na crise investiram no sistema de informação como o México, por exemplo, na América Latina. Então, fica essa questão. Mas, por isso que eu fico do lado do BNDES sempre, para tirar essa casquinha no final. A outra coisa é a seguinte, eu concordo com o Rabelo, Rabelo, sobre a coisa da série temporal, dos conceitos, concordo com tudo isso, mas eu acho assim, a gente tem que entender também que a sociedade brasileira está envelhecendo e aí precisa da estrutura demográfica, que as mulheres têm uma participação hoje completamente diferente de há dez anos atrás e precisa da diferenciação por gênero e, sem falar em renda e instrução, que nem precisa. Então, isso aí é básico para a gente entender o que muda. A gente coloca isso nos indicadores novamente da pesquisa que eu falei que, para mim, é um momento. Eu tenho 20 anos olhando para essa história. Da mídia, você vê claramente que o smartphone é o dos jovens, dos mais instruídos, dos brancos, daqueles que têm um acesso diferenciado. Agora, é interessante aí que, quando o idoso usa, ele usa intensivamente, ele tem uma média de uso tão grande ou próxima do que o do jovem. Então, olha como é que a política pública é afetada por esse indicador. Mas falta coisa ali, porque não é o Estado, foi uma pesquisa de governo, novamente. Mas, assim, com tudo isso que você falou, eu queria lembrar, você, achei que você um pouco desqualificou, mas sempre, eu acho que isso é importante, porque você tem uma estrutura e uma dinâmica, onde essa estrutura, tem que estar lá essas variáveis estruturais para você ir acompanhando isso ao longo da... Deixa eu só concluir aqui. Talvez eu tenha interpretado mal, não seja isso que você tenha... Acho que não. Mas, de qualquer forma, eu quis fazer o ponto aqui, novamente, dessa questão mais da pesquisa. Então, só terminando falando do futuro, já que é o Oi, futuro, estamos falando do futuro, eu mesmo já sou memória, passado e tal. Então, dez anos à frente, eu vejo a conta satélite e eu vejo também a pesquisa de uso do tempo, que, finalmente, eu vou falar, que é uma metodologia também que tem décadas que a gente não faz, a gente patina nas pesquisas de prática cultural e aí tem a questão do museu também. Só um parêntese antes, na pesquisa de informações básicas municipais, a colega que perguntou sobre municípios, a gente foge de orçamento e pergunta sobre política municipal. E aí você vai achar políticas com a NG, políticas com empresas, políticas... Não é isso, Cristina? Política tem em 2006 e agora nós vamos lançar em 2014. A gente vai lançar isso proximamente com a parceria com o Ministério da Cultura, que a gente vai renovar lá para frente. Então, pensando lá na frente, a gente vai ter a conta satélite, a gente vai ter o uso do tempo, que é medir rapidamente todos os tempos, é uma pesquisa que mede todos os tempos de uma família ou do indivíduo, e a cultura está ali dentro. É uma coisa que é um pouco próxima, uma concepção próxima da conta satélite. Isso tem um orçamento familiar, mas tem o uso do tempo. Então, nas 24 horas do dia, você vai saber o que ele usou, formal ou informalmente, de tempo, com o que a gente conceitue como cultura. E aí você pode conceituar de diferentes formas, de diferentes contextos. E pode relacionar o uso do que você conceituou como cultura aos outros usos do tempo e pode tipificar o uso do tempo em dias, em meses, em um ano, etc. É isso. E eu vou, pessoal, o Guilherme só que dá um último informe e a gente vai precisar encerrar. E aí a gente vai vir para uma segunda mesa para discutir algumas cadeias específicas. Deixa eu só falar que o BNDES está junto com o IBGE e junto com o Ministério da Cultura para a gente avançar com essa questão desses estudos aí. Agora, esse pagamento não dá para... Vai ter que rolar. Pagamento, você me dá mais um prazo. Faça o lobby. Você vai ficar para depois. E agradecer aqui a presença nesse seminário que foi realmente muito bom. Eu não podia deixar de agradecer aqui a mesa e a plateia totalmente atenta. Obrigado. Então, só uma coisa que eu esqueci de dar um informe, mas antes, a Luciane falou aqui da parceria com o Ministério. O BNDES está sendo essencial para a gente conseguir desenvolver o plano de economia da cultura em vários aspectos, várias frentes e, principalmente, no campo da diversificação dessas fontes. Acho que esse é um ponto crucial que ela tocou. Eu não consegui comentar, nem vou aqui para o João não me expulsar, mas é essencial esse debate. A gente pode fazer em outro momento. O BNDES está sendo o parceiro de primeira hora. Vamos lançar duas pesquisas já com o IBGE. Uma primeira do Munique Stagic, de 2014, que o Alckmin colocou. vai ser até o final do ano. E uma outra, que depois a gente comenta. Mas também estamos desenvolvendo uma com o CGI, o Comitê Gestor da Internet, sobre cultura e tecnologia, que eles estão fazendo, o TIC Cultura, sobre a parte cultural. E o informe é a semana que não há outra, que três semanas, 22 a 24 de outubro, a gente está realizando o seminário Sistemas de Informações Culturais. 20 a 22. 20 a 22, perdão. 20 a 22, que vai ser em João Pessoa. Pretendo estar lá. Inscrições abertas. Estou inscrito lá. Então, convidamos todos aí. Mais uma vez, agradecer. João, BNDES, oi, turma toda aqui, vocês, e muito obrigado. Gente, muito obrigado. Eu já vou... Vamos nem fazer intervalo. Eu já vou chamar o pessoal da segunda mesa. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado a você pelo convite. Espero que tenha sido útil a sua pessoa para todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.